É multistrada carenada na biking ou na xj Na fenda de fita dada que os moleque é pé na porta O ouro tá guardado, olha a sequência de nota A máquina de conta forte que virou e machota E a proposta, aposta logo em dólar pra ficar sussu AK-47, whisky e Edbull Congelado de ás pela zona sul E aqueles recalcados sem valor nenhum É meia noite no Rolex, as festinha no triplex É o da praia na visão e as bandido de Itasex Postura de malandro na cautela e disciplina Te levo pro meu quarto e eu te banho na piscina Hoje eu tô com a Mercedes que ela é muito especial Gosta de adrenalina hoje acelera no grau Ô meu tia observando eu tô sentindo ao litoral Todo dia vira festa com elas no carnaval Na moral e pá, não vou dar outra não E nós sabe furgar, nós temos a condição É muita aula pra dar, nós somos a revolução Sou jovem sonhador e realizo metas Pra quem me ajudou essa ação concreta Quem me prejudicou sai da minha reta É sequência de óleo, a mira tá na testa Sou jovem sonhador e realizo metas Pra quem me ajudou essa ação concreta Pra quem me prejudicou sai da minha reta É sequência de óleo, a mira tá na testa Sou jovem sonhador e realizo metas Pra quem me ajudou essa ação concreta Na bequinha, na chiclota, na fidade Fim da dada que os moleque é pena